No último torneio que eu estava participando, numa roda, lá na cidade de Hortolândia, o coleiro Ragnarok ele é um coleiro pessoal, que ele tem umas par de cantada alta e é difícil ele cantar nos 15 ele tem duas maiores cantadas, uma de 187 a outra 181, ele tem uma finalização com 244 em primeiro lugar então é difícil ele cantar muito nos 15, por quê? Porque ele é um pássaro ainda novo de roda e ele não tem canto definido ele está tomando banho, está morrendo toda a minha cara aqui, e o óculos com tudo, e está chovendo um pouquinho pessoal então acredito que merece like, tomar banho de chuva de coleiro e banho de chuva da natureza, merece o like aí de vocês então é um coleiro que ele ainda não é acostumado a ficar demandando com o outro porque ele ainda nem sabe demandar com o outro, esse apenas churia, não tem canto definido então por ele pegar o coleiro do elo, martelando na orelha dele, ele sentiu e o que ele fez? Começou a descer para o fundo da gaiola ele descia, cantava no fundo, subia, cantava em cima, descia eu falei, opa, antes de pegar como vício, já mandei vir uma gaiola para ele então está aqui, isso aqui vai ser a gaiolinha nova dele, deixa eu abrir aqui essa gaiola aqui veio das gaiolas Ferrari, vou abrir aqui para vocês verem, vou mostrar eu não vou deixar pegar como vício, sabe o que eu podia fazer? eu podia pegar e mexer na empoleração não, já vou mexer na empoleração e vou trocar de gaiola porque se o passarinho acostumar a descer no fundo da gaiola para você ter noção, ele cantou 69 cantos só só que a gente sabe, o passarinho, ele pega e ele arruma de tudo para poder ele distrair, para poder ele disfarçar, vamos falar assim eles procuram de tudo para poder eles ficarem sem cantar uns pegam painço, ficam no bico, outros mordem a tala, mordem a anilha outros viram de costas, você pensa que eles são espertos eles ficam cantando de costas para o mais forte ficam cantando na cara do outro que é mais fraco, ficam do outro lado os coleirinhos são muito inteligentes, eles não são bobo não então antes de pegar vício, eu falei assim, eu já vou logo encomendar uma gaiola nova e já vou colocar esse coleiro em uma gaiola nova então eu vou mostrar para vocês a gaiola que eu encomendei, com o Ferrari o Ferrari pessoal, ele faz rifa, então você que querer participar da rifa do Ferrari eu vou deixar aí também na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário o contato do WhatsApp dele para você participar da rifa com apenas R$12,00 você concorre a um número que é uma centena, que é pela Loteria Federal você participa do sorteio e você concorre com o número com apenas R$12,00 a uma gaiola super luxo ou caso você queira, você pode estar comprando uma gaiola igual eu fiz você vai pagar R$12,00 no dia de hoje que eu estou fazendo essa gravação numa gaiola super luxo igual a essa daqui olha só que gaiola rapaz do céu aí meu queridinho, Ragnarok você merece cara a alegria que você me deu lá em Monte Sião você sentou no puleiro da direita e bico e cantou e encantou com R$244,00 cara, você merece esse R$12,00 bicho, eu estou falando alto se a mulher escutar que é R$12,00 hoje eu durmo na casinha do gato aqui não tem cachorro galera aqui é só gato aí eu durmo na casinha do gato pessoal, mas dá uma olhada na gaiola olha só para vocês verem o estilo da gaiola e olha que bacana o arame é inox arame forte, tá? pelo que eu estou vendo aqui não passa o dedo não cabe o dedo resumindo não escapa filhote caso o louco isso aqui é gaiola patizil sério mesmo gente às vezes a gente fala o cara fala depois a gente está fazendo propaganda mas não entra o dedo você tem que forçar muito apertou para entrar o dedo e meu dedo é fino se pôr o dedão mesmo o dedão não vai não vai por nada pensa numa gaiola dos arame apertadinho tem umas gaiolas aí que é perigoso aqui vocês encontram aqui com a madeira costuma ser olha nem de lado o dedo vai não vai tem que forçar arregaçar o arame nem o dedinho nem o dedinho vai e uma gaiola chique 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 olha os pegadores da gaiola olha que bonito bonito né caramba já vem os coxins já deixa eu ver quantos puleiros tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 puleiros e uma maritaca dessa quantidade pode só essa maritaca que eu tenho que medir que é só 5 centímetros não pode ser mais que 5 centímetros então eu vou medir para poder ver a gaiola pessoal ela é de marchetaria tá isso aqui não é selo isso aqui é marchetaria tá então é uma gaiola super luxo mesmo chique olha o fundo da gaiola bem acabada você não vê nem onde é pregado essas coisas né sei lá o que o cara faz para poder colar tudo isso aqui acho que ele prega e tem os buraquinhos ainda dos preguinhos não sei se é parafuso se é prego não dá para ver não bom resumindo Ragnarok Ragnarok você merece cara esse 1.200 reais que foi pago nessa gaiolinha e eu vou pôr você nessa gaiola não vou deixar você pegar como vício descer no fundo da gaiola não vou correr esse risco porque é um coleiro que promete um coleiro que tem duas já melhor cantada uma com cento acho que foi 187 outra 181 não lembro de cabeça eu sei que foi acima de 180 duas maiores cantadas nos 10 e fora as outras que aproximou que quase ganhou aquela que passou perto e fora os que ele disputou também que ele ficou em segundo lugar e depois deu uma pancada de 244 cantos então é difícil ele finalizar mas quando ele finaliza ele canta alto então quero mudar as gaiolas ele ainda canta a chuva tem também aqui o coleiro laranjeiro que esse coleirinho aqui já fez bonito também olha aqui esse aqui que está comendo que está comendo olha lá vem para cá vem para cá foi lá para o campo o pessoal conhece o coleiro laranjeiro esse aqui é o cacau peça aqui o senhor que eu mostro para a galera que não conhece coleiro laranjeiro aquele ali olha ele que lindo olha como ele está bem escuro esse coleiro aqui ele tem ele tem umas três pancadas de 180 e poucos cantos em tudo em segundo lugar ele nunca pegou em primeiro porque aqui os torneios pessoal é pesado aqui os torneios para o coleiro ganhar aqui por ser acima de 200 gaiolas os torneios pequenos aqui é 170 gaiolas 180 torneios pequenos aqui os torneios costumam ser tudo acima de 200 gaiolas e para poder um coleiro ganhar aqui em primeiro lugar a média de canto é 180 para cima tem vez que você pega aí 180 cantos você fica em em oitavo em décimo então vamos dizer para você ganhar um primeiro lugar tem que ser acima de 200 cantos você está entendendo então não é fácil ganhar o primeiro lugar aqui na minha região então o bicho tem que sabugar e os coleiros pessoal por eles serem coleiros novos de roda e eles ainda não ter canto definido o que eu vou fazer eu vou separar aqui tem 4 fêmeas e tem 4 machos tem 8 passarinhos eu vou estar separando eles para que? para poder deixar eles cada um na sua gaiola e eu vou pegar e deixar eles estourar o canto para poder eles começar a cantar a bitola tem um coleirinho aqui que é o coleiro caioquem ele já está com o canto tuito e solta coisa mais linda ele estourou o canto junto com os coleiros chuva ele abriu o canto ele já canta canto solto canto firme os outros 3 cantam todos churiados não tem canto definido então assim que eu deixar eles separados tirar do montante eles vão começar a querer fibrar mais e cantar mais que eu vou tirar um pouco a fêmea deles para poder eles explodir estourar e eles querem procurar o pio e o chame da fêmea então eles vão abrir o canto e vão ver no que eles vão estourar e eu vou passando para vocês também assim que eu for separar um por um que eles já vão sair cantando e depois vou mostrar o jeito que eles vão ficar que eles vão ficar no parceiro e depois a gente vai fazer o manejo passando uma fêmea para puxar e depois a gente vai ver na época da muda se a gente volta junto de novo ou dá sequência no parceiro olha olha que coisa linda todos cantando dando gavião olha o laranjinho esticado que lindo ali olha que lindo olha ele aí em cima olha que coisa linda esticadinha filézinho do boi então pessoal coleiro sem canto definido eu conseguiria segurar uma submissão dessa dois até três anos sem eles ter um canto próprio um já estourou o canto aqui dentro tem coleiro que eles abrem o canto mesmo estando em submissão mesmo estando em parceiro tem outros que eles ficam travados eles não soltam o canto eles não definem o seu canto próprio então eu vou abrir eles para isso vou abrir não vou deixar no maneiro de parceiro para poder eles abrir o canto e estourar o canto porque a tendência é o que? eu gosto mais de coleiro bitola sou bem sincero para vocês coleiro chuva é legal? é é bacana se eu tiver para puxar o chuva eu vou puxar? vou puxar mas eu gosto mais de ver o coleiro cantar eu gosto mais de ver o bitola cantar então a tendência é eu pegar e começar a trabalhar com eles para eles estourar e começar a cantar canto solto que é o canto bitola e vamos ver o que vai dar eles cantando na bitola se eles vão manter uma quantidade de canto razoável se vão cantar muito ou se vai cantar pouco para saber só deixando eles estourar o canto se eu segurar a submissão aqui que é a torre de babel do jeito que está tem coleiro aqui principalmente esses outros três que não tem canto definido ainda logo logo vai entrar muda de pena eles vão voltar churriando e vão demorar abrir o canto e vão cantar só a chuvinha na roda entendeu? então por isso eu vou abrir um pouquinho para ver como que é que eles vão se comportar puxar para ver se der certo nós continuamos se der errado nós voltamos para a submissão entendeu? e deixa mudar porque está logo logo está aí a muda de pena então ó você que queira adquirir uma gaiola da Ferrari gaiola de perfeita né qualidade gaiola top de linha topzera que nem diz o Ferrari é só você chamar ele no whatsapp aí por mil e duzentos reais ele envia para qualquer local do Brasil sem custo algum você vai pagar mil e duzentos reais e a gaiola vai chegar na sua casa com frete grátis ou você que queira participar de uma rifa e concorrer com apenas doze reais a uma gaiola linda igual a essa super luxo tem um contato dele aí também então bora tirar o Ragnarok desse montante aí e ver como que ele vai ficar aqui nessa gaiola eu vou colocar aqui para encerrar o vídeo para vocês verem como que fica prontinho já está na gaiolinha nova olha que lindão bora rapaz encantar bora mas não vai demorar não vai demorar nada amanhã cedo ele já vai amanhecer jogando canto para o alto e eu vou aproveitar o gancho já vou separar os outros para amanhã todos eles amanhecer cantando ele está doido para cantar já e aí vamos deixar eles separados para ver o que eles vão estourar porque eu estou curioso saber o que canto que eles vão cantar porque vai vendo pessoal um deles um deles que moram junto se vocês veem o tui tui que esse coleiro está cantando vocês ficam bobo o tui tui coisa mais linda e puro e esses outros só churia só canta enrolado e eu nunca vi eles cantar com canto firme aí separado eles vão cantar alguma coisa vão mostrar alguma coisa ou vão ficar só churiano não sei então a tendência você viu eu peguei de mão para cortar a unha ainda ficou uma unha para trás a Letícia acho que esqueceu de cortar que a minha filha que estava cortando ela ficou mesmo tem que podar a unha dele depois vou pegar de mão de novo vou aproveitar e cortar minha filha pegou para cortar deixou uma unha para trás sem cortar mas faz parte pelo menos ajudou fez até a capa do vídeo mas vou catar de mão vou aproveitar e já vou podar o restante mas mansinho é passarinho criado você pega na mão solta agora vai ver já está cantando pessoal esmurra o like segue esses vídeos para vocês verem acompanha mesmo vamos ver o que vai acontecer ou não a gente já tem entendeu então não custa tentar conseguir melhorar a cantada dos bichos e ver o que vai acontecer tamo junto é nóis sempre a cantada dos bichos